Agora a gente vai macro-região integrada em tempo real. Murilo Molinari, direto de São Carlos, com as informações da pandemia na cidade. Murilo, boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Nós estamos aqui no centro de campanha, que é o principal ponto de atendimento dos casos de Covid-19 na cidade de São Carlos. E assim que a nossa equipe, nossa produção chegou aqui ao local, ninguém estava aguardando por atendimento. O atendimento hoje, nesta terça-feira, é zero. Agora, neste momento, é que estão chegando algumas pessoas aqui em busca de informações, em busca de algumas orientações aqui da equipe, dos enfermeiros e médicos que estão aqui neste local. Mas o centro de campanha aqui na cidade de São Carlos hoje estava assim, totalmente vazio. Recordando ao telespectador do Jornal da Clube, ontem apenas duas pessoas estavam aguardando por atendimento no momento que o Jornal da Clube está ao vivo, nesse principal ponto aqui de atendimento, que é o termômetro da evolução da doença aqui na cidade de São Carlos. Então, hoje, ver o centro de campanha novamente aqui com o número de atendimento muito baixo é um bom sinal aqui para a cidade de São Carlos e também para toda a macro região. Eu aproveito também para atualizar os dados. Segundo a Prefeitura, ontem foram 100 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 25.905 casos confirmados desde o início da pandemia. Os casos recuperados hoje estão em 24.969 e há 36 pessoas internadas em leitos de UTI do SUS aqui na cidade de São Carlos, Ximene. Murilo, São Carlos voltou a seguir as regras do Plano São Paulo, mas um evento tradicional religioso está impedido de ser realizado pela Justiça? Exatamente, Ximene. A promotoria pública aqui da cidade de São Carlos determinou, recomendou, na verdade, para que a Prefeitura proíba este evento para evitar aglomerações. No próximo dia 15 de agosto é considerado, é comemorado, perdão, o dia de Nossa Senhora da Babilônia, padroeira aqui da cidade de São Carlos. Então, em vista do grande público, que sempre são mais de 15 mil pessoas, que visitam um local, esse santuário que fica aqui no município, a Justiça, então, recomendou para a Prefeitura proibir este evento e a Prefeitura, então, acatou esta decisão, sim, para evitar essas aglomerações. Nós não tivemos um posicionamento ainda da Igreja Católica perante este evento ou como será realizada esta comemoração, porque no ano passado ela já foi realizada de forma virtual, mas este ano ainda não temos como que será feita nesta comemoração, já que muitas pessoas também caminham, fazem caminhada, peregrinações até este local, mas, por enquanto, este evento aqui na cidade está proibido, Ximene. Está certo, então, Murilo. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto